Oi, tudo bem? Meu nome é Pedro Loas, do Ciência Todo Dia, e eu tenho uma pergunta para o Dr. Romulo Néz. A minha dúvida é, como exatamente que uma vacina age no nosso organismo e nos deixa imunes aos vírus? E, aproveitando o gancho, eu gostaria muito de saber o que é um ifa que está sendo tão falado na mídia. Muito obrigado. Opa, então bora lá, Pedro. Vacinas são, simplesmente, a maneira mais tecnológica que a gente tem de proteger o nosso corpo contra doenças. Vacinas fazem isso ajudando o nosso sistema imunológico, que é basicamente o nosso sistema de defesa, que é extremamente competente em defender e proteger a gente de infecções. Mas, para isso, ele precisa aprender com as infecções que a gente sofre. Lá na frente, a partir da produção de anticorpos e de células que a gente chama de células de memória, a gente consegue não ficar doente caso seja exposto ao mesmo microorganismo de novo. Vacinas são tão legais que elas pulam exatamente a parte da gente ter que ficar doente para o nosso sistema imunológico aprender. Elas, simplesmente, fornecem para o nosso corpo, na hora em que a vacina injetar o nosso braço, algo que faz parte do vírus ou que lembra o vírus, para que o nosso organismo consiga detectar que aquilo ali é estranho, não deveria estar dentro da gente. Eles conseguem fazer isso e, assim que percebem que algo não deveria estar ali, já começam a montar as defesas muito rapidamente. É exatamente esse componente também que é chamado de ingrediente farmacológico ativo, ou IFA. Ele é o principal componente da vacina que tem a função de ensinar o nosso sistema imune sobre a doença que a gente tem que se defender. No caso das vacinas contra a Covid, por exemplo, o IFA pode ser o próprio vírus morto, que como está morto não tem como deixar a gente doente. Ou pedacinhos do vírus, por exemplo, pedacinhos da informação do vírus, que também não tem como se multiplicar e deixar a gente doente, porque a infecção requer que o vírus esteja vivo e inteiro. Então, é assim que vacinas funcionam. Muito obrigado, Dr. Romulo Neres, por ter respondido a minha dúvida. Na época que a gente vive, é muito importante sempre conseguir informação de qualidade e eu fico muito feliz de a gente estar vivendo numa época em que é extremamente fácil conseguir informação de qualidade. E se você que estiver assistindo e quiser ter mais dúvidas que nem a minha é respondida, é só assistir mais vídeos dessa playlist porque outras dúvidas que nem a minha foram respondidas. É só clicar no link que está aqui na descrição.